E aí galera que tá aproveitando o carnaval, mas também tá acompanhando aqui o meu canal, o canal Cristiano Prata Hoje eu vou falar sobre um vídeo que eu já fiz alguns dias atrás É o episódio 32 Lá nesse episódio eu marquei 30 cidades que eu já conheci e que talvez você ainda não conheça Então se você não viu esse episódio ainda, é só clicar aqui nesse card de sugestão Pra você ver um pouquinho sobre 30 cidades que eu mostrei lá, mas eu não disse o nome O que acontece é que a partir de hoje eu vou fazer 30 episódios Cada episódio contando um pouco sobre o que representa, onde é cada foto dessas cidades que eu publiquei no episódio 32 Então hoje você vai acompanhar comigo a primeira cidade A imagem 01 do episódio 32 Você sabe que cidade é essa? Eu tô falando de Innsbruck, uma cidade na Áustria Fica sabendo então um pouquinho mais de Innsbruck agora, no episódio de hoje Vamos comigo então para Innsbruck 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 fica na Áustria, no estado do Tirol É isso mesmo, o estado onde foi inventada a tirolesa Que não era para carregar gente, não era para fazer aventura Era para transportar animais, equipamentos de trabalho e alimentos do ponto alto lá das montanhas Até a base das suas montanhas ali perto do rio E depois é lógico que hoje em dia aí é usado para muita aventura Para quem gosta muito de uma tirolesa Você já andou de tirolesa? Já fez uma tirolesa gigantesca aí? Tem muitas espalhadas pelo mundo E tudo surgiu lá no estado do Tirol, na Áustria E a cidade tem o nome de Innsbruck Porque ela fica ao lado do rio In, na Áustria E Brück, ou Brück Não sei como é que pronuncia aí em alemão Se você sabe falar alemão, me fala aí como é que pronuncia essa palavra Brück, Brück, não sei Mas isso aí significa ponte Então é uma ponte que passa pelo rio In Por isso o nome Innsbruck É uma cidade linda mesmo assim Dá para fazer tudo caminhando E o detalhe é que a cidade já foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 64 e também de 76 E também sediou os Jogos Olímpicos da Juventude em 2012 É uma cidade realmente voltada para o turismo de inverno Para quem gosta de esquiar Eu fui lá durante o verão, então não tinha neve Pude ficar tranquilo, não estava passando frio E deu para ver a cidade linda com esses prédios coloridos aí Nas margens do rio In E deu para visitar muita coisa bonita lá em Innsbruck E a cidade de Innsbruck fica localizada no meio de alguns Alpes E um deles é o Nordkett Que fica por volta aí de 2.400 metros de altitude Dá para subir lá e você tem uma vista privilegiada da cidade de Innsbruck Estava até um friozinho assim, tranquilo Deu para segurar bem Mas deu para subir lá no Monte Nordkett De teleférico, é claro Mesmo no verão fica uma vista ali linda E no inverno o pessoal desce esquiando No verão dá para descer ali fazendo um trekking Ou dá para também descer de bicicleta Uma mountain bike ali Não consegui fazer isso Mas pude tirar algumas fotinhas lá de cima E eu estava até acompanhado de um casal de amigos nossos O Davi e a Isabela Que deram até uma caroninha para mim Para chegar lá em Innsbruck, inclusive Brigadão galera Espero viajar de novo com vocês Pegar uma nova caroninha E na cidade antiga, na Old Town Tem ali a Torre do Telhado Dourado Ou como ela é comumente conhecida lá A Goldenes da High Acho que é isso aí Acho que é assim que pronuncia Mas é uma torre que tem uma varandinha ali Onde o imperador Maximiliano I Olhava o que acontecia ali na cidade E era de onde ele fazia os seus discursos O detalhe é que o telhado é todo de ouro mesmo São 2.738 ladrilhos de ouro É isso Bonito demais de ver esse prédio Além de outros prédios muito lindos ali Mercados E a cidade antiga muito bem conservada É muito bonito dar uma voltinha a pé Pela cidade de Innsbruck E conhecer tudo isso daí E quando eu cheguei lá em Innsbruck Na verdade eu nem sabia Que tinha uma cidade ali bem pertinho de carro Cerca de 15, 20 minutos Que é a cidade chamada Watens E aí o detalhe Pra que eu vou lá em Watens? O que tem lá de bom? A gente descobriu que tem um museu da Swarovsk Na verdade a Swarovsk nasceu lá em Watens Essa cidade é a origem Dessa grande marca de cristais aí Que você já ouviu falar Que você se bobear tem um cristalzinho Swarovsk E a gente pensou que ia ser um museu simples Só de joias Falando de cristais Surpreendente Foi muito legal Se você estiver passando por Innsbruck Não dá pra perder esse museu Swarovsk É surpreendente mesmo É lindo Tem muita arte contemporânea Tem jardins Tem até um pula-pula pra adultos Como se fosse uma divertilândia pra adultos Eu achei sensacional Você pode ir de carro Ou também tem uns ônibus Que de meia e meia hora Passam no centro da cidade de Innsbruck E levam até o museu Swarovsk É lindo mesmo Não dá pra perder Se você for visitar Innsbruck Não deixe de conhecer também O museu Swarovsk Na cidade de Watens Ó Bom demais E aí depois Passei ali por essa região Dos Alpes austríacos Coisa chata né Tá aí então Essa foi a primeira cidade Que eu coloquei no episódio 32 E você conheceu hoje aqui comigo Eu falei de Innsbruck Na Áustria E amanhã eu vou falar sobre a cidade número 2 Lá do episódio 32 Onde eu coloco 30 cidades Pra você descobrir quais são Vai lá então Vê esse vídeo episódio 32 Vê se você consegue descobrir Quais são as cidades que eu tô mostrando aí Eu vou explicar sobre cada cidade Aqui no canal Cristiano Prata Então a gente se vê amanhã Em mais um episódio Mais um vídeo Mais uma cidade Da minha volta ao mundo Que você vai conhecer E vai viajar comigo Sem sair do lugar Sem desconectar do computador Vamos junto então E aí Gostou de conhecer Innsbruck Lá na Áustria Essa cidade do estado do Tirol Que inventou a tirolesa Gostou bastante Eu também curti muito Se você já foi lá em Innsbruck Deixa aqui nos comentários também Uma dica dessa cidade aí Se você já esquiou Eu não fui em época de inverno Então não deu pra esquiar Até gostei né Porque frio demais Não dá pra aguentar não E se eu me quebrasse todo ali Não dava nem pra continuar a viagem Mas eu curti muito Ter conhecido Innsbruck E também a cidade de Watens Onde fica o Museu Swarovski Se você curtiu então esse vídeo Já sabe Deixa o seu joia Deixa o seu like aí embaixo Me ajuda aí a compartilhar esse vídeo Porque eu vou falar de 30 cidades Vou falar de todas as cidades Que estão no episódio 32 Se você ainda não viu esse episódio Clica aqui Que eu vou deixar ele aqui prontinho Só pra você clicar e assistir E a gente se vê amanhã Ah, não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Amanhã a gente se vê Em mais uma cidade Que eu vou contar aqui pra vocês Um abraço do Cristiano Prata Pra você Que segue o meu canal E gosta muito de Eat, Travel, Smile